Beto Preto cumpriu a agenda em dois vizinhos, onde visitou o Hospital Pró-Vida, que atende pacientes de toda a oitava regional de saúde. O secretário conversou com a imprensa e falou da operação da Polícia Civil nesta semana, que cumpriu mandados em municípios aqui do sudoeste e no oeste do estado. A ação é resultado de uma investigação que apurou fraudes no repasse de medicamentos para a Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com as investigações, a empresa fraudou uma licitação de 6 mil frascos de imunoglobina humana, avaliados em mais de 10 milhões de reais. De acordo com o secretário, após a constatação, a Secretaria Estadual de Saúde determinou a suspensão e o recolhimento dos lotes. Nós tivemos um número pequeno de pacientes que retiraram frascos daquele lote. Estamos trabalhando todo o quantitativo de pacientes e o número de doses que foram administradas. Mas, assim, nós temos uma compra de medicamentos no estado de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. E, de repente, não houve medicamento vencido, não houve medicamento que foi mal acondicionado, não houve uma fraude. E essa fraude foi descoberta há tempo. Eu acho que o perigo foi bem pequeno. Nós estamos trabalhando, a polícia científica está em cima do caso, a polícia civil está investigando, a polícia federal também, em outros estados, está avaliando o que aconteceu. Nós aqui não passamos a mão em ninguém. Nós aqui estamos trabalhando, a polícia civil está em cima do caso, a polícia civil está em cima do caso.